1, 2, 3 e... Oi gente, tudo bem? Eu estou aqui pelo Mestre 20 E hoje gente, eu estou aqui junto com a minha pele Hello, oi E hoje gente, a gente tem 3 desafios Construa um castelo usando as cartas de um baralho Que não é cartas de baralho, que é o... Eu pensei assim, eu peguei as coisas aqui E a minha pele só me ajudou a escolher as cartas Aí eu achei que as cartas demorariam muito Então eu fazia só Isso, e a zona mais difícil vai ser o seguinte Com a mão esquerda? Com a mão esquerda, com a mão só E fazer o castelo, quem faz primeiro O que vocês acham que vai ser eu ou vocês têm? Enquanto a gente está decidindo quem vai ser o primeiro Você aí vai fazer o que? Vai dar o like Vamos lá 1, 2, 3 e isso que deixa o like Opa Como é que é? Ai, é uma base de 5, tá? E tem uma que não quer sair Vamos lá Opa Ai, não quer sair Não quer sair Não, não sai ela Mas está voando Opa Não Opa Vamos lá, meu povo 5, já criei 5 Eu acho que eu vou ganhar E vamos ver Colocando outro aqui Ah, vai cair o teu aí Não, está errado isso aí Como é que está fazendo isso aí? Vai dar errado Seu É 6, né? Está errado Isso, está errado Não, é 5 Não, não pode Não, não pode E não pode usar a boca Está usando a boca Está usando a boca Não pode Vai cair Caiu Não, não vai sofrar Isso que eu consigo Agora eu tenho que colocar as regras Não, pegou o meu Pega o seu E aí, quem ganhou? Não, o meu farolim na Arnia Não, eu ganhei Não Não, não vai Eu ganhei Eu ganhei Então vamos lá Agora vamos lá, ok Uma vez Essa corrida de algodão Vai funcionar bem assim Cada um vai ter um canudo Ok E quem vai querer? Ok, vem pra mim E vai ser assim A gente vai começar daqui E a gente vai soprar no canudo Até chegar no ceguinho de chegada 1 Calma 2 3 Sem graça Não gostei dessa brincadeira Não brinque em casa com isso aí Brinque sim Porque não é tão legal E o próximo agora A gente vai fazer Os desenhos das cegas As cegas O problema é que eu vou aqui Porque o meu pai Ele faz que eu não abrigo Então Não, mas eu tenho uma ideia Vamos lá A gente não passa a gente em casa Pode tirar seus cílios Não passa a gente em casa Vamos lá Resolvido Ok Não tem problema Ok O objetivo vai ser a gente fazer um violão Isso Vai ser que eu quico Azul E dá pra escrever lá em cima da toalha Da camisa Vai 1 2 3 E Eu vou usar meus dedos como referência De retratista Usando meus dedos como referência A violão é fácil desenhar Sabia 1 2 3 5 Pronto Cadê Vamos ver E aí Não Ele ficou melhor Mais uma Tem um detalhe Para fazer o teu desenho Sim Um desenho mais complexo Manchou ou foi? Manchou Tira Vamos ver Vamos ver como ficou Foi a última espancelha Ai 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 Dói um pouco Cuidado Cuidado Não passa em casa Não passa em casa Errou Um monte Não Não Um pouco Um, dois Três, quatro Não faz Não faz somente em casa Eu avisei Eiii Eiii A interesse que eu usei foi assim Eu botei os dois dedos aqui Puxei de um lado do outro Parece um violino Sim É Então Obrigado por ter assistido esse vídeo Acabou já? Acabou Nossa Foi muito legal Eu ganhei Tudo bem Eu ganhei Mas foi divertido A gente se divertiu bastante Sim E aí Façam essas brincadeiras em casa É muito legal Isso E Deixa teu like Teu comentário aqui embaixo Comentário não pode deixar Pela criança Mas deixa teu like Se inscreve no canal